E desobedecer, razão demais pra que você valeu, valeu em Deus Você valeu, valeu em Deus Valeu, valeu em Deus Você valeu, valeu em Deus Vou juntar Vou juntar você no meu viver Fazer o merecer, sorriso de manhã Vou levar, deixar desarrumar Tira do chão, tira do chão Valeu, valeu em Deus Valeu, valeu em Deus Valeu, valeu em Deus Valeu, valeu em Deus